O TRAN, Conselho Nacional de Trânsito, regulamentou o uso de bicicletas elétricas e outros equipamentos que se movimentam de formas, né, além da propulsão humana, como monociclos e patinetes elétricos em todo o país. Deixa eu chamar aqui o João Ricardo Camilo, que vai explicar pra gente quais são as exigências pra que esses veículos possam circular aqui em Uberlândia. Deixa eu ver ele, já tá aqui. E, João, a gente vê muitas bicicletas elétricas, né, aqui em Uberlândia. Eu vou te dizer que é literalmente uma mão na roda ali pra quem gosta de economizar combustível e tudo mais, chegar mais rápido no seu destino sem enfrentar muito trânsito. E muitas dúvidas surgem. A primeira delas, João, responde pro pessoal de casa, precisa ter carteira? Precisa ter CNH? Meire, essa é uma notícia que pode agradar muita gente que quer mais mobilidade no dia a dia, viu? Não precisa ter carteira nacional de habilitação pra conduzir esses veículos. A gente acompanha que tem crescido aqui na cidade, na nossa região, claro, pessoas que optaram, então, não só pela tecnologia, mas também pela praticidade, claro, pela economia. Afinal, são veículos, na sua maioria, elétricos. Carrega ali e utiliza. A gente tá falando bem perto aqui na Avenida Rondon Bacheco, de onde tem uma ciclofaixa, inclusive. A gente vê o movimento por ali. Meire, não sei se é uma boa ideia pra gente que madruga, viu? Porque encarar aquele vento. A gente tá falando de temperatura agora há pouco. Logo de manhã, num patinete elétrico, eu acho que eu prefiro ir do carro. Mas pode ser uma opção pra quem acorda mais tarde, quando o solzinho já apareceu. E olha só essas novas informações. São informações importantes, um alerta que a gente faz pra todo mundo que sai de casa. Por quê? Seja pedestre, motorista ou até mesmo quem tenha esses equipamentos elétricos. Todo mundo está sujeito ao Código de Trânsito Brasileiro. Então, olha só as informações. O Conselho Nacional de Trânsito agora regulamentou esse uso de bicicletas elétricas e outros equipamentos de mobilidade individual, como, por exemplo, monociclos, patinetes elétricas, tudo que não é conduzido pelo humano ali, né? Propulsão humana. A medida define regras de trânsito em vias públicas e separa também esses veículos individuais em grupos conforme cada característica. O que essa resolução determina? Que as bicicletas elétricas e outros veículos com velocidade máxima de 32 km por hora, eles podem circular em áreas de circulação de pedestres, mas aí com velocidade máxima limitada a 6 km por hora. Já em ciclovias, ciclofaixas, aí a velocidade determinada na via. Nas vias de circulação de carros, esses veículos seguem as mesmas regras para a circulação de bicicletas, que também está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Para as bicicletas elétricas, que ultrapassam essa velocidade máxima de 32 km, a velocidade é limitada, ainda assim, a 45 km por hora nas estradas, rodovias e até mesmo em competições esportivas. Os veículos individuais, eles também passam a ter equipamentos obrigatórios de segurança e os mais simples precisam transitar minimamente com o velocímetro para determinar a velocidade, que pode ser até feito através de um aplicativo de smartphone. Ainda obrigação de uso de retrovisor, do lado esquerdo, pneus com condições mínimas de segurança e esses dois grupos não precisam de licenciamento nem emplacamento. Claro que é importante a gente sempre estar atento a essas regras, né, Mery, para andar em dia e ainda prezar pela nossa segurança. Volto com você aí no estúdio. É isso, maravilhoso. João Ricardo, Camilo, muito obrigada pelas informações. Que bom, né, que está aumentando, então, o número desse tipo de veículo. Agora, Boletim JR e eu volto já, já!